Entrei na feira da fruta, pra ver o que a feira da fruta tem Aqui, temos quase todos já Hoje a gente vai ver aqui o Chapeleiro Maluco Que é um personagem que muita gente gosta e pede É muito legal, porque ele tem esse dentinho aqui De coelho, né? É muito bom O Chapeleiro Maluco, que é um personagem baseado no Chapeleiro Maluco Do livro da Alice no País das Maravilhas Que você deve conhecer, como o papel do Johnny Depp, né? Aí, ele tá aqui, ó, pra gente selecionar Mad Hatter Vamos lá, vamos fazer um free playzinho aqui, só pra ver quais são os poderes dele O que eu já sei, é que ele tem o poder de controlar a mente Igual o espantalho ou o charada Olha ele aí, muito legal Ele tem esse revólver aqui, porque ele consegue atirar a uma certa distância, isso é bom E quando ele dá o pulo duplo aparece esse ventiladorzinho, não, essa hélicezinha Só que ele pula alto, né? Ele dá esse pulão alto Mas ele podia planar, né? Com essa hélicezinha, seria maneiro Mas ele não plana, ele cai que nem uma preda Uma preda Beleza? Mais um personagem aí pra você se divertir Em Gotham City Do Lego Batman, The Videogame Valeu? É muito legal Ah, você dá o pulo normal, o chapéuzinho dele Solta da cabeça, ó Você vê que é um personagem que foi bem trabalhado, né? Bem O pessoal cuidou legal, assim E, quando você aperta o outro ataque, ele simplesmente guarda a arma E não tem um ataque especial A não ser, na hora de Na hora que tiver algum Algumas daquelas portarias com a interrogação aí Você consegue usar ele no lugar do charada, beleza? Esse foi o vídeo aí Fique ligado, porque daqui a pouco a gente tá de volta com mais Lego Batman Fica ligeiro E é nóis que tá É isso aí Éhêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Legenda Adriana Zanotto